O Brasil inteiro, o mundo inteiro já aguarda com muita expectativa a abertura dos Jogos Rio 2016 e se o evento é importante, a TV Cidade Verde marca presença. A TV Cidade Verde ao vivo do Rio de Janeiro, acompanhando os detalhes da preparação dos Jogos Rio 2016, Herbert Henrique já está no local de treinamento do atletismo do Brasil e fala com a gente a partir de agora, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Herbert Henrique. Boa tarde, voltando dentro do Jornal do Piauí, faltando somente dois dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e falamos ao vivo do centro de treinamento da aeronáutica que fica no Parque dos Afonsos, em Deodoro e o destaque, como você bem falou, Joelson Giordani, é o atletismo dentro do Jornal do Piauí, dentro do É Ouro Brasil. Nós temos aqui agora, essa apresentação, é com muito prazer que a gente vai poder mostrar para o telespectador do Jornal do Piauí, primeiramente, o Bruno Lins e o José Codó. A situação dos dois, qual é? Estarão representando o CT Piauí. O CT Piauí foi fundado há praticamente dois anos, por ideia da presidente da Federação Piauiense de Atletismo, a Márcia, e esses dois atletas estarão representando o Piauí. O Bruno Lins vai disputar os 200 metros e o revezamento 4x100. E o José Codó vai disputar os 200 metros. Temos também mais duas atletas. Essa é a Piauiense, é a Cristiane Santos, que vai disputar o revezamento 4x400. Nasceu em Teresina, é bom que se diga. E a Joelma das Neves, ou a Joelma Souza, né? Como tem gente que chama a Joelma das Neves, Joelma Souza, mas eu costumo chamá-la carinhosamente de Joelma das Neves. Ela vai representar o time Brasil. Ela é maranhense, mas se sente muito mais piauiense do que maranhense. Daqui a pouco, então, ela vai falar conosco. Bruno Lins, qual é a satisfação de representar o CT Piauí nessa sua segunda Olimpíada? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa. É porque você acabou de comer, estava no refeitório. Na verdade, da hora do cochilo da tarde agora. Estou aqui gravando entrevista, vai chover. Mas vamos lá, gente, isso aí. A satisfação é imensa. A gente já vinha conversando antes. A gente queria ter estado mais tempo ainda representando o CT Piauí. Esse ano deu certo. Mas eu não sou piauiense, mas sou de Maceió, Lagoas, então sou nordestino. Como eu havia falado antes, acho que todos os nordestinos se consideram, seja em Fortaleza, seja na Bahia, onde for, a gente se considera da casa. Então, as nossas culturas são muito parecidas, são muito iguais. Então, é isso aí. Olimpíada aqui no Brasil, Rio 2016, representando o CT Piauí. Ganhou uma medalha, ganhou para o Piauí. Com certeza, sem dúvida alguma. Brasil e Piauí juntam e no coração. Essa fase final de preparação, de aclimatação aqui, para ir depois lá para o Engenhão, foi interessante? Está sendo interessante para vocês? Sem dúvida, porque a gente já vinha treinando aqui antes. A gente conhece um pouco a região, o local. A CDA, a gente, todos os campos durante o ano a gente fez aqui, a gente treinou aqui. O Engenhão, onde a gente vai competir, não é novidade para a gente. A gente já participou do evento teste. Eu já ouvi o Troféu Brasil também, onde participamos. Eu tive a oportunidade de competir o Ibero-Americano no evento teste, onde a pista estava ótima, em ótimas condições. Então, agora chegou a hora. Para quem treinou, treinou. Quem não treinou, não dá tempo de treinar mais. Então, agora são os ajustes finais para poder representar bem o Brasil e, no meu caso, o CT Piauí. Beleza. O José Codó, ele é de Codó, o nome já diz, né? José Codó, mas representa o CT Piauí. Se a medalha vier, vem para o Piauí, não é isso, Codó? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sim, com certeza. O objetivo maior da gente é concluir essa medalha. A gente já vem aí de duas Olimpíadas passadas, de Pequim e Londres, e hoje no Rio de Janeiro. Em casa, graças a Deus, estamos aqui para representar. Espero que a gente possa fazer uma boa prova, um bom campeonato, um bom Jogos Olímpicos. Possivelmente essa medalha, para chegar bem e mostrar que é relevante para o Piauí. Para a gente divulgar bastante o atletismo, levar um pouco mais à frente. A gente está com um projeto do CT Piauí que vem crescendo muito. E eu acho que com essa medalha vai influenciar um pouco mais a criançada vir praticar atletismo. Quando é que vocês vão partir para o Engenhão? É só no dia da competição mesmo, né? Isso, isso. A gente chega dentro do dia 10, dia 12. A gente vai para a Vila, para começar o atletismo. E a gente compete dia 17 e dia 18 o revezamento. Os meninos vão competir antes, que vai competir o 100 e o 200, vão competir antes. Então a gente já está indo para a Vila dia 10. Dá para conquistar uma medalha, Codó? Você nunca esteve tão bem preparado? Você esteve focado o tempo todo? Sim, sim. A gente se prepara há quatro anos para estar aqui. A gente está preparado. O time, hoje, a gente conversou entre nós. Vem conversando também. O time está muito bem preparado. Eu acho que esse time é um time que está mais forte depois de dois jogos passados. Agora é trabalhar, treinar bastante a passagem, que é onde a gente ganha mais é na passagem. Acredito muito. A gente vai adquirir um pouco mais de aperfeiçoação aqui na passagem para a gente poder chegar à final e conquistar essa medalha. Tá, boa sorte, viu? Obrigado. É ouro Brasil. É ouro Brasil, ouro Piauí. Isso, garoto. Agora, essas duas aqui, eu acompanho desde o início da carreira. A exemplo da nossa pequena grande campeã, Sara Menezes. Já disputaram o Olimpia Ui. Todas duas já disputaram o Olimpia Ui. E a Cristiane Santos vai disputar o revezamento 4x400. Ela é de Teresina, é Piauí. Como é que está esse momento para você, Cristiane? Você, quando me viu de longe ali, o olho chega e brilhou, né? Sim, foi uma preparação de 10 meses, né? Onde eu morava em Uberlândia. Aí, vim morar no Rio de Janeiro, né? Troquei treinador, então. Foi uma preparação de 10 meses. E todo acompanhamento que eu tive, nutricional, fisioterapeuta. E, sim, foi uma grande revolta. Mais uma coisa que eu apostei, né? Apostei treinar, onde ia correr a Olimpíada, no Rio de Janeiro. Então, isso influenciou muito para mim, desde Londres, né? Porque em Londres foi 2012, 2013. Eu fiz um resultado que dava para ir para a Olimpíada de 2012. Então, foi toda uma preparação e foi um sonho que está sendo realizado agora, né? Fiz um bom resultado e estou bem. Creio que deve baixar o tempo mais ainda. E é ir para cima, né? Para o revezamento e que dê tudo certo. É bom que se diga que as duas, Joelson Jordani e Telespectadores, são reservas da seleção brasileira de atletismo, né? Numa eventualidade, né? É tipo um time de futebol, né? Sim. Aí, a gente está bem. E, assim, como a gente reserva, aí vai ter... Não sei se vai ter ainda um tiro antes para decidir quais são as quatro melhores para ir. E, qualquer coisa, a gente está para ajudar o time, né? A gente está bem, está pronta para entrar para ajudar o time. Para terminar com a Cristiane, ligações direto de São Luís para ela, perguntando como é que está a expectativa de representar o Maranhão. Que história é essa de representar o Maranhão? Você é teresinense, é piaudiência, porque o pessoal se acostumou a ver a Cristiane treinando em timão, não é isso, Cristiane? É, se acostumaram a ver eu treino em timão, mas eu sou natural do Piauí, né? Nasci em Teresina. Então, eu passei a boa parte do tempo competindo, representando o Piauí. Atualmente, o meu clube é de Brusque. Santa Catarina. Santa Catarina, eu moro no Rio. Então, o povo pensa que eu sou de timão, mas é só a família. Eu moro lá, mas eu sou natural do Piauí. Um abraço aí para o Nilson, que revelou você e está assistindo a gente. É, já ia falar isso. É um abraço para o Nilson, um abraço para toda a equipe de timão lá, dos meninos que treinam com ele e toda a pessoa que está torcendo por mim, minha família que está lá. E um abraço para todos. Joelma das Neves, essa daqui, participou da Olimpíada de Londres. Ela é maranhense, mas se sente muito mais piauiense. Não é isso, Joelma? Sim, sim. Até mesmo porque todas as vezes que eu tive que subir no pódio, né? Foi levantando a bandeira do Piauí, né? Então, tem um pouquinho de carinho pelo Piauí, por Teresina, pelo Maranhão também. Então, um pouquinho de cada voo, vou seguindo nessa vida, levando no coração o carinho, né? De todas as pessoas, tanto do Piauí como do Maranhão. Londres é passado, o importante agora é esse ciclo, né? Que você está aproveitando com toda a garra, unhas e dentes. Sim, sim. Então, estou aqui mais uma Olimpíada, né? Minha segunda, graças a Deus, trabalhando bastante nesse ciclo. Quatro anos para estar aqui. Estou aqui porque tudo foi conquistado com muito trabalho, muito suor. E eu ajudei ao Brasil, né? Eu estava na competição, né? Que foi o Mundial de Bahamas. Eu ajudei a conquistar a vaga. A vaga por quatro por quatro está nessa Olimpíada. E nada mais justo do que ter brigado bastante para estar novamente aqui a contribuir com o resultado que é para vir. Um bom resultado. Tá bom, Joama. Muito obrigado pela participação de você conosco e de todos os demais atletas. A gente vai chamar agora, sabe o quê? Uma matéria que foi feita por nós ontem no Centro de Treinamento do Exército, na Urca, com o vôlei de praia. São duas atletas que podem perfeitamente conquistar a medalha de ouro, subirem no pódio. É a Thalita e a Larissa que irão disputar o vôlei de praia, dupla de vôlei de praia feminino. E você confere a partir de agora esse treinamento que ocorreu ontem, na tela. O início da dupla não poderia ter sido melhor. Juntas desde julho de 2014, Larissa e Thalita já fizeram 232 jogos, nos quais tiveram 213 vitórias, conquistando 26 títulos. As duas foram bicampeãs do circuito brasileiro e ainda ficaram em segundo lugar no ranking do circuito mundial no ano passado. A dupla Larissa e Thalita chega com experiência de sobra em busca de medalhas no Rio de Janeiro. Experiência adquirida principalmente em Olimpíadas. Ambas estiveram em Pequim 2008 e Londres 2012, com parceiras diferentes. Na última edição dos jogos, por exemplo, há quatro anos, Larissa ficou com um bronze, jogando ao lado de Juliana. As duas, que estreiam no próximo domingo, dia 7, às 10 horas da manhã, contra a dupla da Rússia, realizaram no centro de treinamento do Exército, na Urca, onde estão alojadas, mais um treino. Com uma intensidade impressionante, dez profissionais dão total suporte nessa preparação final para a conquista da tão sonhada medalha. Nascida em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Larissa fala da pressão de jogar em casa. É, eu acho que a pressão ela existe sim, né? O Brasil está entre os melhores times do mundo há muitos anos, então isso traz para a gente uma responsabilidade a mais. Jogar dentro de casa também é especial e também traz essa responsabilidade da gente fazer bonito, da gente trazer a medalha, conquistar uma medalha de ouro. Segundo Larissa, a arena de vôlei na praia de Copacabana, local de disputa dos jogos, está aprovadíssima. Melhor é impossível, ontem a gente foi lá fazer o reconhecimento, está incrível, né? Na hora que eu subi, que eu visualizei ali, várias coisas passaram na minha cabeça, assim, desde que valeu a pena, quantas pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, que incrível poder ser uma vencedora no esporte e poder estar aqui dentro desse palco, dentro dessa arena no Rio de Janeiro, onde as pessoas amam o vôleibol. Ela comentou também sobre os adversários que o Brasil terá pela frente. Em relação ao nosso grupo, eu acho que está um grupo bom, assim, não está nem tão forte, nem fraco, né? Eu acho que está um grupo em que a gente vai dar um ritmo de jogo para a gente, né? Tem as russas, depois tem os Estados Unidos, que sempre os Estados Unidos é igual ao Brasil, né? O Brasil e os Estados Unidos são sempre times bons, né? E finaliza aí com a Polônia, que também é um time bom, que joga bem, sabe jogar, né? É um time que tem uma gingazinha, é bem habilidosa. Talita, que nasceu em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, adorou a ideia de ficarem alojadas na Urca. A vila é muito bacana, você está com outros atletas, você vivenciar aquilo, mas nessa Olimpíada seria para a gente um pouco ruim, é longe, é longe da nossa arena. E aqui na Urca eles estão proporcionando para a gente uma estrutura muito boa. E no final, ela comentou sobre a sua equipe, composta por quase 10 pessoas, fundamentais para o sucesso das duas. O nosso dia a dia são todos esses meninos que estão aqui, como a Larissa disse, não são só Larissa e Thalita, são 8 pessoas juntos, 10 pessoas, que nem todos estão aqui. Mas eles acompanham o nosso dia a dia, eles tornam o nosso dia a dia muito melhor. A gente pode dividir essa parte emocional. E o futebol feminino faz a Olimpíada começar mais cedo. Começa hoje exatamente o futebol feminino das Olimpíadas Rio 2016. Uma da tarde tem o jogo entre Suécia e África do Sul, no estádio Engenhão. E às 4 horas da tarde, Marta e companhia irão enfrentar a seleção da China também, no Engenhão. Eu volto com você, Joelson Giordani, aqui direto do Rio de Janeiro, centro de treinamento da Aeronáutica no Parque dos Afonsos, em Deodoro.